Música Fala galera, hoje o teste é com o Nissan Kicks S Manual, ano modelo 2020 Gente, mesmo com 4 anos de mercado, o Nissan Kicks permanece uma ótima opção de compra no segmento de SUVs compactos Inclusive na versão básica S, que já vem com uma lista de equipamentos bem servida, além do seu tradicional design arrojado Vamos dar uma volta e falar um pouco sobre ele Música O Nissan Kicks é um dos SUVs líderes de mercado brasileiro desde o seu lançamento em 2016 Quando ele foi o carro oficial dos Jogos Olímpicos em 2016, que teve a Nissan como patrocinador oficial Naquele ano ele foi lançado via México, mas já no ano seguinte passou a ser produzido no Brasil ainda apenas em versão CVT Mas acendimento veio essa versão manual, que traz todas as qualidades da versão CVT Claro, com o câmbio manual e o papai de equipamentos um pouco simplificado Mas ele é um carro muito postoso de dirigir, tem motor 1.6 de 114 cavalos É bastante econômico E das características do Nissan Kicks O Nissan Kicks, que pra mim, fazem dele um carro diferenciado Além da economia, em rodovia eu já consegui, por exemplo, aqui nessa rodovia, mas pela frente, BR-C716 Já cheguei a 19 por litro Mas eu destacaria o conforto na direção por causa dos bancos zero gravity Zero gravidade Geralmente, os carros em geral, as montadoras costumam dar nome para as partes E às vezes é só por uma questão de marketing, né? Mas realmente o banco do Kicks, ele é diferenciado Ele tem as laterais que abraçam as costas Deixando bem mais confortável, tanto para o carona Quanto para o motorista, para a posição de dirigir Nessa versão manual, ele está bem suave Está com bom consumo também Na casa dos 9,5 e 10 km por litro E... é, fácil de manobrar, né? A direção é bem suave Essa versão mais simples, ela não tem alguma das principais características do Kicks Top de linha Que é o que faz ele ser líder de mercado Que é, por exemplo, a câmera 360 Que quando veio em ele, era exclusiva na Nissan E hoje também é equipa Frontier Entre os principais rivais, que seriam o Honda HR-V e o Hyundai Cresta Eu acho que ele fica muito bem posicionado no mercado Tanto que ele vem liderando ou ficando ali nas primeiras posições Desde o lançamento, são quase, são aí mais de 3 anos Né? Sempre evoluindo aos poucos Dessa vez, por exemplo Ele ganhou controle de velocidade de cruzeiro Claro, nas versões mais... Mais... Nas versões mais altas Mas era um diferencial que torna ele ainda mais interessante Outro destaque do Nissan Kicks É o visual, né? Seus faróis Com... Formatos exclusivos Formatos Que também ajudam a fazer dele um carro único Né? A lateral Um pouco mais... Cheia de linhas Vamos dizer assim Que, na minha opinião, pelo menos Fazem dele um carro muito bonito Gostou do teste? Não esquece de compartilhar o vídeo e te inscrever no canal Ah, é dono de um Kicks? Pensa em comprar? Então também deixa seu comentário aqui embaixo Até mais!